Música Hoje nós dedicamos esse culto à unidade e harmonia nacional porque sentimos que de fato há essa necessidade da parte da igreja não somente para orar, mas também levantar a sua voz no sentido de manifestar a sua inquietação naquilo que temos assistido nos últimos dias. Porque nós que fomos mordidos pelas serpentes e quando nos aparece lagartos a passar à nossa frente nos sentimos outra vez ameaçados. Por isso que a igreja lança aqui um veemente apelo no sentido de as pessoas interpretarem melhor o papel que têm como políticos na condução dos destinos do povo e também entender que serem políticos também são o povo. E é preciso que tenham estas noções no sentido de não criarem sempre perturbações que levam às vidas daqueles que dizem, digamos assim, defender e governar. Por isso que durante a nossa humilha apelamos e desafiamos os políticos deste país no sentido de facto de demonstrar que são inteligentes, são sábios e podem procurar, digamos assim, outras soluções para ultrapassar qualquer situação que lhes incomode no seu relacionamento com políticos. Porque a democracia de facto é uma liberdade, mas essa liberdade deve ser vivida de forma, digamos assim, plena, mas também com limites, no sentido de garantir aquilo que é o bem maior à vida. Porque uma liberdade, uma democracia vivida de uma forma selvagem também traz desastres, traz desordens, traz mortes. Por isso que é preciso, tanto para aqueles que estão na iminência, que estão a governar, como aqueles que querem de facto serem em poder, haja uma flexibilidade naquilo que é a forma como têm concebido as suas políticas para que o resultado dessas políticas seja a alegria do povo e não o contrário. Como dizia, nós queremos escolas, queremos pontes, queremos edifícios construídos para as pessoas que não têm casa, queremos de facto serviços de saúde mais harmonizados e não conflitos e não discursos rústicos e sem acabamentos. A imagem primeiro como um país, lá fora é uma imagem positiva, porque temos estado em vários círculos, onde Angola é muito bem falada no dia de hoje, que infelizmente, durante a semana que finou, esta imagem foi, digamos assim, beliscada, mas que, como já o disse, estamos aqui para salvaguardar esta imagem, para pedirmos a Deus, para procurarmos incutir no coração dos homens de que há uma via melhor que deve ser seguida, a via da paz, da concórdia. Como igreja, levamos uma mensagem de que a igreja está aí e nós, como já o dissemos, não podemos continuar a ficar calados. A igreja tem um papel muito importante e preponderante na consolidação das amizades, na consolidação, digamos assim, da própria paz e da reconciliação nacional. Por isso, temos de ter um papel nesse domínio. Não podemos ser desativados, muito menos desmobilizados, para que, de fato, os maus assumam a direção e façam história. Não. Enquanto existirmos, enquanto existirmos, devemos fazer o nosso papel para que os homens possam recuar da sua forma de pensar, que às vezes pensam que estão a caminhar bem, estão a pensar bem, finalmente estão a pensar mal. Então é preciso que alguém como Aralto toque o sino, toque a buzina, para que se despertem e saibam fazer aquilo que é melhor. Queremos uma Angola em paz, uma Angola livre de conflitos, de guerras, de querelas, mas que devem enterrar o passado definitivamente e construir um país promissor.